Olá, essa é uma mensagem para toda a imprensa de Juazeiro. Me chamo Irla e sou coordenadora do Colégio Moura, o antigo Colégio Amo. Estou aqui para convidar todos vocês para essa sexta, no dia 19 de fevereiro, para uma aula em espaço aberto. Já que as escolas não têm permissão para funcionar presencialmente, de acordo com o Decreto 002-2021, nós faremos essa aula no Espaço Movimento. É uma pizzaria que fica no bairro Coreia, próximo ao Agua Center. Essa aula vai acontecer às 8 horas pontualmente e eu agradeço imensamente a presença de todos vocês, para que a gente possa fazer esse protesto pacífico em prol da educação do Estado da Bahia.